Oi gente, tudo bom? Eu sou o Marqueson de Moraes, Babautum e Agiodô no Ileaxé, Obaukutá, Ayrá, em Chile. Estou aqui para mostrar para vocês o nosso projeto Terreiro de Portas Abertas. O projeto Terreiro de Portas Abertas consiste em oferecer oficinas para a comunidade em torno do nosso terreiro. Devido à pandemia, não podemos realizar o projeto de forma presencial, então gravamos as oficinas e estamos disponibilizando aqui para vocês. São três oficinas, uma de dança afro e duas de artesanato. Na oficina de hoje, teremos Renato Ribeiro, ou como ele é conhecido no nosso terreiro, Dofonitinho de Oxaguiã, ensinando a confeccionar o chicote russo. Dofonitinho, ele trabalha com artesanato desde os 15 anos. Ele também é dançarino de quadrilha e trabalha como membro do corpo coreográfico de pantas de fanfarra desde 2018. Vamos conferir a oficina do Dofonitinho? Meu nome é Renato Ribeiro. Sou dofonitinho de Oxaguiã. Meu oruncó é Babá Airim. Sou o Yaô do Ileaxé Obaukutá Airaintilê. Estou aqui para ensinar a vocês a como confeccionar o chicote russo. Ele é muito utilizado pelo povo do Axé. Tiremos de legumes para melhorar a visualização de vocês. Vamos começar pela base. A base são quatro miçangas. Uma, duas, três e quatro. São quatro miçangas. A gente vai levar até o final do nylon. E passar por dentro delas. E vai puxar o nylon. Ficando assim. Assim. Nós vamos agora dar um nó. Vai ficar assim. Quatro. E vamos dar mais duas voltas para ficar bem segura. Uma, duas. Essa é a base. E vamos dar continuidade para subir o chicote. Vamos passar por uma miçanga da base. Vai ficar assim. E vamos pegar mais três miçangas para subir. Vamos passar por uma da base. Puxar. E por mais uma da base. Para que ela fique assim. Começamos com três. Com três. E vamos agora dar continuidade com duas miçangas. Uma. Duas. Vamos passar por essa que sobe. Por uma da base. E por mais uma da base. Ficando assim. E vamos dar continuidade com mais duas miçangas. Passa pela última. Por uma da base. E pela última que fica aqui da base. Assim. Para ela ficar assim. Agora a gente vai fechar. Vai fazer assim. Para que ela fique assim. Vamos passar. Por essa que ficou aqui. Puxa. Para fechar. Vamos usar só uma miçanga. A gente vai passar por essa. Puxa. Por essa que ficou da base. Vamos. E. Puxa. 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 Por essa preta. Puxa. 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 continuidade, vamos passar por uma da base dessa que ficou, agora essa aqui é a base, essas quatro. Vamos pegar mais três, três miçangas, passar por uma da base e pela outra da base, por duas da base, para ficar assim. Três, três miçangas e essa é a base, essa. E vamos dar continuidade com duas miçangas, uma, duas. Vamos passar por essa e por mais duas da base, uma, duas. Puxar, para que fique assim. Por mais duas, passa pela última e por mais duas da base. Fica assim. Repara que a base vai ficar três, uma, duas, três. São essas de cima. E vamos fechar. Vamos passar por essa que ficou. Vamos pegar uma miçanga somente para fechar. Uma miçanga. Passar por essa e por mais uma da base. E dando segmento aqui nessa, de baixo. agora ficou essas quatro como base. Uma, duas, três, quatro. Vamos passar por uma miçanga e dar continuidade com três. Uma, duas, três. Passar pela uma da base e por mais uma. Por duas da base. Passar sempre por duas da base. Puxar para ficar três miçangas. E dando continuidade com mais duas. Uma, duas miçangas. Passar pela última e por mais duas da base. E vai formando. Por mais duas da base. Mais uma, duas miçangas. Duas miçangas e passar por essa última e mais duas da base. Ficando assim, ó. Uma, duas, três. E vai passar por essa aqui. Que ficou Pega uma miçanga somente Passa por essa E passa pela base E dá continuidade Subindo o nylon com a agulha Agora ficou mais quatro Que são as bases Uma, duas, três, quatro Passa por uma Pega três miçangas Uma, duas Três Passa por uma da base E por mais uma Pra ficar assim Nesse estilo E pega duas miçangas Passa por essa última E mais duas da base Uma, duas E assim sucessivamente Mais duas Passa por essa última E mais duas da base Vai ficar três Uma, duas, três Passa por essa que ficou Pega uma miçanga Pra fechar Passa por essa E mais a da última Miçanga da base Que ficou Essa preta E passa Subindo A miçanga seguinte Da frente Aí ficaram essas três Estas quatro São as bases E vai passar por uma Da base Pega mais três miçangas Uma Duas Três miçangas Passa Pela base Que você passou O nylon Por mais uma Ajeita Puxa Pra ficar três Ó Ela já vai dando Formato Três Pega mais duas Passa por essa última Por mais duas da base Uma Duas Ó Quero ficar assim Pega mais duas Passa sempre pela última Pela última Pela última miçanga Passa por uma da base E por mais uma E ficaram três Uma Duas Três Passa O nylon Com a agulha Nessa aqui Que sobrou Pega mais uma Passa por essa E mais a base Pra fechar E sobe Nessa última Daqui E assim Vai fazendo Até dar o formato Assim Ó Vamos passar Pela primeira Seguinte Vai ficar assim Vamos pegar Três miçangas Uma Duas Três Passa Pela base Que você passou A agulha Com o nylon Por ela E por mais uma Ó Vamos pegar Duas miçangas Passa Sempre pela última E por mais duas Miçangas Da base Vai ficar assim Mais duas Passa pela última E por mais duas Da base Vai ficar assim Ó Uma Duas Três Ficaram Três Falta mais uma Pra formar a quarta Pra fechar Pega a seguinte Aqui Que ficou Pega uma Miçanga Passa por essa Última E pela última Da base Pra ficar Assim E vai subir A agulha Com o nylon Nessa aqui E assim Sucessivamente Ó Conforme a gente Vai fazendo O nylon Vai acabando E nós temos Que fazer o arremate Pra ficar aqui Você faz o arremate Quando sobe Na base Vai tirar A agulha Do nylon Vai pegar Um pedaço De nylon Considerável Isso vai Dar um nó Pega aqui Ó Pega Dá um nó Puxa Até A base Pra ficar Bem segurazinha Dá um nó E você vai dar Duas voltas Uma Duas Puxa E mais um nó Pra ficar bem seguro Aqui essa parte Você corta E depois queima Essa parte Que sobrou E essa parte Que você vai dar Continuidade No chicote Isso aqui Já deu o arremate E já fez Maiorzinho Isso aqui Eu fiz do tamanho De uma pulseira Mas se você quiser Você pode fazer Talvez de um colar Como esse daqui Agora a gente vai fechar Fechar Aqui é muito simples De fechar Você só vai Costurar entre elas Aqui ó Pega uma Passa por uma Puxa Passa por uma Daqui Passa por mais Uma de lá E vem sempre Costurando Pra fechar Uma daqui Uma daqui E uma daqui Aí você puxa Ó Pra ficar assim Uma pulseirinha Fechada E só vai amarrar Agora Você pega Um daqui Ó Dá um nó Dá Duas voltas E mais Uma Pra ficar Bem Forte Aí aqui Você corta Queima E tá Feito Agora É um outro Cabo Para diferenciar O fechamento Vamos pegar Um pedaço De nylon Cortar Vamos enfiar Aqui Por dentro De duas miçangas Pra ficar Um lado Aqui Mais um pedaço De nylon Vamos enfiar Aqui Por dentro De duas miçangas Do outro lado Pra ficar Assim Duas partes Aí aqui A gente só vai Enfiar O cabo Desse lado Vem Até Aqui E Só faz Amarrar Tá Um nó Tá Duas Voltas Aperta E dar Mais um nó Pra ficar Bem seguro Aí aqui Você corta Queima E tá Fechado A aula A aula de hoje Foi só Sobre Esse entremeio E a forma Como se fecha Na próxima aula Eu ensinarei Esse modelo Que são de combinações Diferentes de cores Tamanho E grossura Esse tipo De combinação O fechamento E é isso Na próxima aula Estarei ensinando Um abraço a todos E muito um bar Nós do Ileaxé Obaukutá Airaintilê Agradecemos A todos Que prestigiaram A nossa oficina Obrigado E muito Axé Ileaxé A queries Aparta B B B A A B